Aaaaah! Buenas noches, Camila! Buenas noches, Camila! Chegou o seu momento de aproveitar a tão esperada suíte master. É o pose. Quem terá a sorte de ir contigo? Eu vou levar o Julinho. Aeee! O João vai me aguentar em quarentena, tá? Amanhã eu vejo vocês, tá bom? Vou botar ela pra dormir. Talvez. Caraca! Uau! Uau! Caralho! Que isso, gente? Que lindo, mano! Êêêêêêê! Aêêêêêê! Aêêêêê! Ao nosso date e à nossa suíte master. Que deu como? Deu bom, né? Deu bom. Muito obrigado por me escolher também. Tá doido? Como que eu não ia te escolher? Óbvio que eu ia te escolher. Você tá doido? Você tinha me falado que você ia me escolher. Claro. Não é por isso que eu também te escolhi. Eu te escolhi porque eu tenho vontade de ficar com você e tal. Então, óbvio. E eu vi vontade em você. Também. Eu tava querendo esse momento à soja com você na de hoje, né? Tchau! 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 Tchau!